A cobertura de guerra, ela é, de certa forma, um pouco o auge da carreira de um jornalista que cobra internacional, como eu cubro, né? E eu costumo separar, assim, tem grandes tragédias, catástrofes, zonas de crise, como eu tive a oportunidade de cobrir o furacão Katrina nos Estados Unidos, terremoto no Haiti, que são catástrofes naturais, né? Mas a guerra, ela é uma tragédia provocada por homens, né? Por seres humanos. E ela é, de um ponto de vista de fenômeno antropológico, muito importante, muito interessante, né? Porque ela altera os rumos da história e da geopolítica, né? Há muita gente que diz que, Klausowicz, por exemplo, né? Que é um famoso militar prussiano, que diz que a guerra é a continuação da política por outros meios. E eu acho que realmente é isso, porque a guerra, ela é a geopolítica pura, né? Então, quando o pessoal aqui chegou e disse, Rodrigo, tu vai para o Oriente Médio acompanhar esse conflito entre Israel e o Hamas. Então, de certa forma, já estava um pouco mais tranquilo? Ou não dá para dizer nem nesse ponto que estava tranquilo? Na verdade, assim, ó, é óbvio que nós temos grandes jornalistas aqui na RBS e qualquer um seria apto para um conflito como esse, né? É claro que a experiência, a aptidão, a especialização em jornalismo internacional vai nos capacitando, né? A um tipo de cobertura que exige muito da gente, não só como jornalismo. Às vezes eu costumo dizer que fazer jornalismo numa área de guerra, ela é o... Tem um aspecto que é fácil, porque para onde tu olha, as coisas estão acontecendo. Tu está vendo o drama ao vivo, na tua frente. Então, às vezes, não é tão difícil fazer a apuração. Tem outras coisas que são muito difíceis, que é sobreviver. Tu está no meio de um bombardeio, tu tem que dirigir. E isso nós acompanhamos, Rodrigo, nas tuas redes sociais. Sim. Quer dizer, em momentos, inclusive, que tu estavas ao vivo na Gaúcha, tocando a sirene. Aquilo traz uma angústia para quem está do outro lado. Nossa, ele está saindo correndo, as pessoas lá têm que sair correndo também. Essa coisa da sobrevivência, de manter a cabeça no lugar, também não é fácil. Tu está sozinho, tu está num hotel, tu tem dificuldade, às vezes, de chegar. Então, respondendo a tua primeira pergunta, assim, como é que é quando tu fica sabendo? Claro que bate aquele frio da barriga, não dá tempo de se despedir da família muito bem. Liga para a mãe, liga para a noiva, diz, ó, vou viajar. E claro que todo mundo fica feliz pela oportunidade, mas fica muito preocupado. Fica muito preocupado com a guerra em si. Eu costumo, não gosto, não é que eu vou contar uma, na verdade, uma informação que eu não costumo revelar muito, mas eu acho que a gente está numa live e a oportunidade também de contar os bastidores. Eu não gosto de voar, não gosto de avião. Eu sempre acho que o avião vai cair. Tenho medo de avião. Então, é bem engraçado. Não correspondente internacional, tem medo de avião, né? Mas eu não gosto, eu tenho um fascínio pela aviação, acho lindo, assim, mas eu não gosto de ficar 13 horas dentro de um avião. Então, cada vez que todo mundo sabe que viaja, né, fica apertado lá no fundo do avião, me angustia. Então, nós moramos aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem que atravessar o mundo para chegar no Oriente Médio. No caso da viagem que a gente fez, eu saí daqui de Porto Alegre, tendo o aeroporto de Tel Aviv, o aeroporto de Israel, fechado para voos. Só para contextualizar, Rodrigo, o primeiro ataque do Hamas a Israel foi no sábado. Dia 7. Dia 7. Isso. Eu viajei na segunda-feira. Na segunda-feira. Isso. Saí daqui umas duas da tarde, fiquei sabendo, às 10 da manhã. Então, dá tempo de ir em casa, arrumar uma roupa, pega passaporte, pega equipamento, vai para o porto. A milhão, assim. Só que tinha o problema do aeroporto estar fechado. Isso, ele já estava fechado. E só para voos israelenses e para quem estava indo lá retirar os seus cidadãos. Então, aviões da Força Aérea Brasileira, Estados Unidos e tal. Então, em São Paulo, eu consegui negociar que o meu voo, em vez de ir para Tel Aviv, pela Turkish Airlines, fosse para Amã, na Jordânia. Porque senão eu ia chegar em Istambul, que era a minha primeira parada, São Paulo, Istambul, na Turquia. Teria o problema de eu chegar em Istambul e ficar esperando para ir para Tel Aviv forever. Na sorte, né? É. Então, acabei negociando ir para a Jordânia. Cheguei na Jordânia acabado, muito cansado. Depois de quase 24 horas de viagem. Aí, na Jordânia, eu não dormi aquela noite e eu consegui um carro que me levasse até a fronteira com Israel.